Há quase um ano, a empresa do Gregory trabalha em parceria com a Embrapa no desenvolvimento de um extrato de macroalga marinha. O componente, base para a fabricação de biofertilizantes, é comprado fora do Brasil, o que eleva os custos de produção. A gente importa ela da Noruega e do Norte da Irlanda. Então a gente procurou a Embrapa, junto com a Embrapa e o Sebrae, para conseguir produzir ela aqui no Centro-Oeste e fazer uma macroalga brasileira. A empresa do Gregory é uma startup, negócio em fase inicial, que cria produtos ou serviços de inovação. Ela existe há quatro anos e tem oito funcionários. Sem a parceria com a Embrapa, desenvolver o extrato seria impossível. Sozinha a gente não ia conseguir produzir, porque são uma empresa que estão começando agora, a Edmiagro está pequena ainda, está crescendo. E só junto com a Embrapa, a Embrapa e o Sebrae, que a gente ia conseguir ter esse aporte para fazer o projeto. Agora a Embrapa quer ampliar as parcerias com a iniciativa privada para desenvolver soluções tecnológicas. A meta em 2019 é destinar um terço do orçamento de projetos de pesquisa para o setor e chegar a 50% do orçamento em 2022. A diferença do apoio tradicional já oferecido pela Embrapa é que neste modelo, as empresas também participam dos custos de desenvolvimento do produto. Nessas parcerias para inovação aberta, os custos e riscos do desenvolvimento da tecnologia são compartilhados. No caso da Embrapa, os parceiros são do setor agropecuário, do setor produtivo. E nós temos três modalidades que dividimos esses parceiros. Os parceiros de grande e de médio porte, que dividem os custos aportando um terço do recurso do desenvolvimento do projeto e da tecnologia. Parceiros de pequeno porte ou microempresas e associações e cooperativas de pequeno porte, que aportam 10% de contrapartida e os agricultores da agricultura familiar, no que nós chamamos de inovação social. Nesse caso, esses parceiros são isentos de contrapartida pela própria característica da atividade que eles desenvolvem e da missão da Embrapa de contemplar todos os agricultores, toda a agricultura brasileira. As empresas interessadas em desenvolver produtos em parceria com a Embrapa devem procurar um dos 42 centros de pesquisa da instituição pelo país. Ao final, com o produto pronto, todo mundo ganha. A Embrapa, para entregar valor para a sociedade, ela necessita que as tecnologias que são desenvolvidas por ela cheguem até o consumidor. E isso chega por meio de um produtor rural, por meio de uma agroindústria, por meio de uma cooperativa, de uma empresa do setor produtivo. Ao mesmo tempo, esse agente do setor produtivo, para ele se diferenciar e competir no mercado, ele precisa de inovação tecnológica. Ele precisa de novas tecnologias que garantem a ele produzir com um custo menor, controlar pragas, expandir produção, alcançar novos mercados. E é isso que o conhecimento das tecnologias da Embrapa provê.